Olá pessoal a todo mundo que acompanha nosso canal aquele grande abraço hoje eu tô aqui para fazer um vídeo falando sobre o porquê que eu não faço IATF ainda queria agradecer a presença de todos aí no canal o comentário de todos agradecer principalmente a Deus é claro e a educação e o carisma de todo mundo que está presente nesse nosso canal se você ainda não é inscrito se inscreva faça parte dos nossos mais de 5 mil amigos presentes aqui nesse canal trocando ideia sobre o sistema de pecuária pessoal hoje eu tô aqui para fazer esse vídeo vim aqui na mangueira da nossa da nossa chácara aqui na chácara da família vou explicar vou explicar por por meio dessa mangueira que é a nossa até tenho um espaço aqui para fazer o projeto mas ainda não fiz mas também queria falar que para quem tá no arrendamento aí muitas vezes no meu no meus dois arrendamento de sistema de cria um eu nem tenho mangueira eu tenho que usar do vizinho e o outro a mangueira é tipo essa aqui não é um pouco mais inferior e eu não posso fazer IATF lá também é por estrutura física que eu não faço IATF ok é por falta de estrutura física que teria que ter ali o tronco teria que ter a pescoceira a gabininha ali para o veterinário entrar e fazer o procedimento fazer o protocolo para quem não sabe o que é é IATF é a inseminação que o pessoal fala mas aí uma inseminação por tempo fixo você vem faz o protocolo em todas as vacas para todas elas da sil na mesma época e e faz a inseminação claro que a taxa de prenhês ela ela não é 100% e depois você pode repetir o protocolo ou você deixa um touro junto com a vacada para cobrir aquelas que não pegou a cria mas isso aí é assunto para um outro vídeo eu não tenho experiência com isso eu estudo isso algum tempo mas ainda não consegui pôr em prática justamente porque eu não tenho estrutura física para fazer vou mostrar aqui onde que eu penso fazer para vocês ó eu penso fazer uma gabininha aqui eu vi na internet aí no no YouTube mesmo um camarada aí se eu não me engano aqui do Paraná eu esqueci o nome dele agora mas ele fez é o tronco ele fez aqui com madeira igual a gente mesmo que faz isso aqui ó ele fez comprou mandou fazer uma pescoceira colocou no canto aqui e ele fez um projeto bem legal eu preciso fazer aqui deixa eu sair da mangueira aqui para mostrar melhor aqui como é da gente você ainda pensa em fazer mas quando é área alugada complica um pouco mais nada impossível talvez mais para frente aí a gente consegue fazer lá também então tá aqui pessoal nesse espaço daqui até aqui um metro e noventa mais ou menos é onde eu penso fazer aqui atrás a gabine eu faço um vídeo para o veterinário aí a porteira a vaca entra ou novilha e botar a pescoceira bem aqui trava ela aqui faz o procedimento aqui atrás vamos ver quem sabe um dia dá certo a gente tem que pôr nas mãos de Deus aí talvez esse projeto sai do papel um dia eu tô fazendo esse vídeo porque muita gente fala não compensa você comprar novilha fazer EATF e tal então não que eu sou contra eu sou totalmente a favor porém eu não faço e não falo muito porque eu não não tenho experiência pessoal ainda com isso mas vamos ver daqui uns dias a gente tenta fazer algum vídeo algum material sobre isso em alguma área de algum colega aí para mostrar para vocês por enquanto é isso eu queria mais dar esse recado para vocês o porquê que eu ainda não faço EATF eu gostaria de fazer só não faço por estrutura física só por isso fica assim gente um grande abraço a todo mundo que quem ainda não se inscreveu no nosso canal se gostou dos nossos vídeos se inscreva aí faça parte do nosso canal você é muito bem-vindo e muito obrigado a todos e até o próximo vídeo se Deus quiser e aí e aí